MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. FÉ PARA VENCER O MUNDO Somente Crê Somente Crê Tudo é possível Somente Crê Somente Crê Somente Crê Então Ele me disse Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda minha vida está ainda em mim. Só o tocar de Tua mão, Senhor. Só o tocar de Tua mão, Senhor, ou um só gesto Teu Fará cessar a minha dor E alegre ficarei. Somente Crê Somente Crê Somente Crê Só o tocar de Tua mão, Senhor, somente o Teu amor Fará a minha alma se alegrar E ao céu me levará. Somente Crê Somente Crê Somente Crê Somente Crê Doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. O maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. É o bilhete de um morimbundo que estava vivendo uma vida artificial e que antes de pedir para tirar aqueles aparelhos que lhe dava a vida artificial, deixou um bilhete para o seu médico, um grande médico famoso. Dizendo, Doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. Ouvintes, a morte apavora. A morte é um nome que somente soa bem quando parte do lado do inimigo, quando alguém sabe que o inimigo morreu. O inimigo pode ser um câncer, o inimigo pode ser um tumor qualquer, uma enfermidade qualquer e pode ser mesmo até um ser humano. A possível vítima, a provável vítima, aquele que se coloca ou está no lugar de uma possível vítima de alguém, se descansa quando ouve, fulano morreu. Então, às vezes, é quando a morte apraz, humanamente falando. E também no cansaço da cama, de dor, de doença, nós temos encontrado muitos morimbundos que pedem com vozes cansadas, intercaladas. E o poeta foi mais adiante. E com a morte ele disse, por estes, vem, ó doce morte. Nós temos na Bíblia Sagrada um fato muito curioso na vida de Davi. Ele era para ser considerado, por Saúl, o rei de Israel, um herói. Era para ter aquele homem sempre numa boa consideração. E, ao invés de tentar tirar sua vida, Saúl deveria proteger a vida de Davi. Mas um espírito de inveja, um espírito de ciúme, um espírito de falta de capacidade, porque a inveja é falta de capacidade para realizar. Então, tomava Saúl contra Davi. E Saúl fez tudo para matar a Davi. Davi teve várias oportunidades para matar a Saúl. Mas nunca o fez. Nunca usou de tais oportunidades. Ao passo que esse Saúl tivesse uma oportunidade, apanhasse Davi dormindo, ele teria amputado seu pescoço. Teria se arremessado contra ele sem pena alguma. Então, nós vemos aí um contraste de espírito. Davi era um homem de capacidade, mesmo antes de ser rei. Ele carregava testemunho. Ele tinha encarado leão. Ele tinha encarado urso. E, por fim, decepcionou o exército de Israel. Decepcionou o próprio Saúl, desprezando suas armaduras e vencendo o maior desafio do dia, que era Golias. Matando o inimigo de Saúl, que não somente o matava, mas o desmoralizava. Os filisteus estavam humilhando a Israel. Estavam humilhando a Saúl. Saúl estava sob humilhação, o que é uma terrível morte, um desafio, uma guerra psicológica. Uma guerra sem medida. Uma guerra que mata sem que o inimigo toque no outro. É a guerra psicológica. É a disparidade de força. É o medo. É a falta de capacidade para encarar o inimigo como ele é. E, ao encontrar isto em Davi, o espírito que tomava Saúl lhe encheu de inveja. E vamos repetir, inveja é falta de capacidade para realizar. Mas, o fim de Saúl foi interessante. Foi morte. E a morte de Saúl deveria ter causado muita alegria para Davi. O que não aconteceu. Davi era um homem que não podia dormir tranquilo. Tinha que entrar e sair com prudência. Ele não tinha paz. Era um homem sem paz. Depois de fazer tanto bem pelo seu povo, ele não podia dormir. Ele não podia descansar em paz. Ele não podia gozar de seu lar. Ele não podia fazer nada. Ele tinha que sempre estar fugindo de Saúl. Sempre com cuidado. Mas, de repente, um amalequita. Veja que nem mesmo foi um israelita. Amaleque. Amalequitas. 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 Amalequitas vinha da tribo nômade, descendente de Amaleque. Amalequitas. 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 de qualquer um dos dois fazer, bem ou mal. E esse Amalequita veio de um neto de Isaú, aborrecido de Deus. Esse Amalequita é quem levou a notícia, a grande nota. Ele pensou em ser exaltado por Davi. Ele saiu correndo com tudo que tinha. Ele reuniu todas as forças do ministério de um neto de Isaú, de um ministério aborrecido por Deus, para dar a notícia. Naquele tempo houvesse telefone e ele telefonaria primeiro. Houvesse um avião a jato, tomaria o jato. Mas ai do jumento, do camelo, ou das pernas do Amalequita, do neto. Diz Isaú, a quem Deus aborreceu desde o vento. Aqueles que dão as notícias. E que prazer! Vou contar para Davi que o seu maior inimigo está morto. E chegando lá... Isso você encontra em 2º Livro de Samuel, capítulo 1. Saúl perguntou quem és tu. E eu lhe disse, lendo na Bíblia, sou Amalequita. Isto é, sou neto de Isaú, o aborrecido por Deus. Então ele me disse, peço-te, arremessa-te sobre mim, mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Bom, entendemos aqui que o Amalequita estava contando a história para Davi. E, continuando na grande mensagem, ele disse para Davi, arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu Senhor. Isto serve para todos nós, crentes e descrentes. Jesus disse, orai pelos vossos inimigos, isto é, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos aborrecem. Davi deveria ter exaltado aquele homem, mas ele não o fez. Se deu justamente o contrário, então Davi apanhou seus vestidos, rasgou em sinal de protesto, como também todos os homens que estavam com ele. Ao invés de fazer uma mesa redonda, dando aquele ar de tristeza hipócrita, plantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saúl e por Jônatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova, a grande mensagem do dia. Assenta-te à minha direita aqui. Você vai ser meu assessor. Você foi o portador da grande mensagem. Davi, não, Davi tinha um coração segundo Deus. Davi não fez assim. Diz, de onde és tu? E disse ele, sou filho de um homem estrangeiro, a malequita, eu sou neto de Isaú. E Davi lhe disse, como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Em outras palavras, quando ele estava na tua mão, toda a sua vida ainda estava nele. Foi você quem o matou. Ao invés de proteger a sua vida, quando ele caiu em sua mão, você fez foi matá-lo. Você não respeitou a unção que eu respeitei e que Deus respeitou. Se Davi respeitou a unção que havia sobre Saúl, é porque Deus havia respeitado. Davi não respeitou a Urias, marido de Betseba. Davi não respeitou a outras pessoas, a outros homens, a outras mulheres, mas respeitou a Saúl, inimigo capital, porquanto ele era ungido do Senhor. Então, chamou Davi a um dos mancebos e disse, chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e o morreu. O fim do mensageiro da morte de Saúl foi morte. A justiça de Deus habitava em Davi. Foi isto justamente que o salvou da morte. foi isto que mostrou que ele tinha um coração não segundo Saúl, que ele não era um neto de Saúl, mas vindo até de uma prostituta raabe. era a raiz de Gessé. Era o escolhido de Deus. A justiça de Deus habitava em Davi e a ponto de lhe dar ordem, dizer, este homem precisa morrer, falando de si mesmo. Ele aplicou a mesma sentença para si, mas como a justiça de Deus é que estava fazendo aquilo, não tu revelou a carne e o sangue, mas é a minha justiça. Natan lhe respondeu, certamente não morrerás. Doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. De que vale uma vida artificial? O mundo em que estamos vivendo está sob a compreensão de três coisas. Pressão dos ricos, tensão nervosa, vida artificial. De que vale uma vida artificial? Não vale nada. Não presta para nada. É um engano, é um resultado de pressão social, religiosa. que dia que a sociedade já salvou um bêbado? Que dia que um cularim clerical já levantou um bêbado da sarjeta? Que dia que um sumo sacerdote salvou a Maria Magdalena? Que dia que um teólogo desce as favelas? Um grande doutor pode baixar e levantar um bêbado da sarjeta? Levantar uma meretriz do antro da perdição? Nunca! Mas que tipo de vida? Que tipo de religião? Essa vida artificial é a vida religiosa, social. Detrás da cortina tudo está podre. Jesus disse o sepulcro está caiado, o sepulcro está bonito por fora, mas por dentro tudo é podridão. O Amalequita não tinha nada que fazer com Saúl. Saúl teria o seu próprio fim como uma colheta daquilo que ele plantara. Não precisava ninguém tocar nele. Se Davi não o fez, por quê? Outro fazer, mas somente um neto de Isaú. podia fazê-lo, aborrecido por Deus desde o ventre. Então, isto agora leva a cada um que está me ouvindo a entregar a sua questão a Deus. Entregar seus cuidados a Deus. Entregar sua doença a Jesus. Entregar seu maior inimigo que é o ego que é o ego, é a razão, são os sentidos, os seus sentidos feridos. Entregar tudo isto ao Senhor, certo de que Ele tem cuidado terno, Ele pode te cercar, com cercou-se a Maria de um exército de fogo que o homem natural não vê, mas o espiritual pode ver. Então, sendo espiritual, você pode se ver cercado do cuidado terno do Salvador. De teu cuidado terno me cerco, Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor ao pé de mim preciso meu Deus, meu Pai te vê e tua forte mão sentir a minha mão suster Nesse instante nós pedimos justamente isto, um coração segundo Deus, não uma posição segundo os homens, segundo a sociedade, a política, a religião, mas um coração segundo Deus, no qual habita a sua justiça. Daí então o poder, o poder sobre a doença, o poder sobre o seu maior inimigo, que é o seu próprio ego, seus sentidos, que geram a dúvida, a dúvida na palavra de Deus, a dúvida nos verdadeiros ministérios de Deus. Que Deus te abençoe agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Jesus, me guia sempre, que mais posso desejar, duvidar do meu amado, do meu Deus, desconfiar, paz perfeita, gozo em vindo, tenho é sua proteção, pois eu sei que por mim vela, seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela, seu bondoso coração. meu Jesus, me guia sempre, pelo seu tão terno amor, Vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Oh, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada, há de ser a criação. Quando salva transformada, há de ser a criação. conforme a tua infinita graça, faz-me sentir mais uma vez a graça, e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, oh Pai, oh Pai de amor. Minha alma perde tua alegria, renova em mim teu amor, oh meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço Perdão imploro, meu Senhor e Rei Conforme a tua infinita graça Misericórdia sim alcançarei Mas uma vez eu sinto meu pecado Que é contra ti, meu Pai Ó Pai de amor Minha alma perde tua alegria Renova em mim teu amor Ó meu Senhor Amém 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 Amém